Música Canção Nova, Sorrindo pra Vida Bom dia povo de Deus, hoje dia 4 de julho Vamos chegando até a sua casa nessa segunda-feira Já agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dom da sua vida Pela oportunidade de você estar acompanhando agora ao vivo a TV Canção Nova Também sei que muitas pessoas acompanham num horário alternativo, nas madrugadas Uma boa noite, uma boa manhã pra você Que sempre fica conosco, que escolhe a Canção Nova como sua companheira E o fim de semana aí, hein? Como foi? Aqui na Canção Nova, graças a Deus, uma bênção, um evento maravilhoso de cor interior, um aprofundamento Nós só temos que agradecer a Deus E temos expectativas quanto essa semana, você também tem, não tem? Vamos colocar no coração de Deus? Nossa gratidão primeiro E depois todos os nossos pedidos Porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança A alegria é imensa porque a bancada hoje promete O homem da gargalhada chegou E ele chegou na hora hoje Bom dia, Diacno, compadre Eu esqueci um aqui, mas eu tenho outro Eu sempre tenho um pai de Jonas dentro de mim Filma aqui, menino, aqui, dá um close aqui É o caderninho de anotações dele Olha aqui o meu caderninho Tem dois? Não tem dois? Você esqueceu um aqui no último programa? A Joana pegou um pra ela e devolveu Eu tenho dois A Joana que é o problema Sempre eu tenho um pra Jonas dentro de mim guardar de reserva Que belezinha! Pô, vai querer, onde é que você arrumou isso aí? Minha ideia não foi nem contra Que lindinho Ai, que belezinha Alguém que ama Canção Nova Não tem pra vender não, viu gente? E o Nelsinho já tá vestido de Como é que chama? Canção Nova em Sieme Juntos E tem outro chipinho bonitinho, amarelinho? Ah, chegou um carro bonito aí na porta da Canção Nova Não é antigo, é histórico Não é? Três carros Porque nós vamos ter um evento maravilhoso Que dia que é, Nelsinho? Esse final de semana, de 8 a 10 Então no domingo eu vou fazer uma palestra Terminando a minha palestra vai ter um desfile de carros Como tem um desfile de cavalos no meio do... Vai ter de carro? Vai ter um desfile de carro, a benção dos carros E a gente pode vir participar Pode ir, pode ir pra seu carro aí, pode participar Que legal A camisa também, só tô usando ela, você pode dormir Então ela tá meio amassada Gente, ele é ótimo, né? Faz propaganda É, olha, venha pra cá Então, final de semana começa na sexta-noite? Na sexta-noite Sim Me disseram que eu tenho que deixar bem claro E eu quero deixar bem claro pra não ter problemas Que o encontro com a Sinal e Sema Acontece dentro do acampamento de casais Fala isso, por favor É dentro Então é um acampamento de casais E dentro do acampamento Tem um encontrinho lá de carro Tem um encontro de carro, tá bom Aí eu gostei da semana passada que você falou Que o marido vai trazer o grande amor da sua... Como é que é? Olha, gente, dando um problema que eu quero explicar Eu falei aqui Trago... Ô, Pio, você me ajuda Nem o Pio, me ajuda, Pio Eu falei assim, gente Falei aqui, olha Traga o grande amor da sua vida Quando eu vi, o cara trouxe para o Fuso Esqueceu a mulher em casa O outro trouxe para o Brasil Esqueceu a mulher É para trazer os dois amores Traga o grande amor da sua vida O cara doce Ele esqueceu a mulher, não faça isso, não É acampamento de casais Então traga a mulher Traga a mulher Com certeza, não vou esquecer Ela também, sem esquecer Puxa a tua orelha Nossa senhora Puxa a tua orelha Ó, primeira vez que eu estou tendo privilégio É mesmo, ele vem cantar, gente O pessoal pediu tanto, né? É verdade Hoje ele vem cantar É mesmo, gente É um substituto meu à altura, né? Vamos dizer assim Não querendo nada disso A gente sempre desencontra, né? Porque eu estou substituindo Mas que bom, hoje estamos juntos aqui Vamos louvar a Deus Que coisa boa ter o André aqui E o Sapo Bom dia, meu amigo Nelsinho, isso aí é fácil de resolver Traga seu segundo amor Ó, então pronto Certo? O primeiro é a esposa O segundo é o carro, né? Primeira esposa Não querendo caber em casa à noite Bom dia No final de semana nós vamos estar em Araçatuba, hein? Ô, rapaz É, eu sou um boi Araçatuba tem aeroporto? Tem boi Tem, ó É 10 horas de carro É, você sabe que Deus ele dá o filé mignon Mas ele dá o osso pra você roer Pra você, se você sabe roer Você aguenta É Mas eu acho que tem sim, viu? Tem filé mignon, viu? É, tu é Mas nós vamos de carro, nós vamos de carro E nós vamos roer esse osso aí, né? Só que o evento vai ser uma maravilha O evento vai ser uma maravilha Tá todo mundo convidado em Araçatuba e região O negócio é a estrada Aí nós vamos Com Deus a gente chegar lá 10 pra ir, 10 pra voltar, Val E o tapete O sapo não é animado? Super animado Não, eu sempre falo assim Ó, nós temos 10 horas de viagem Não, legal O problema é que tem 10 horas pra voltar também, né? É, 10 pra ir, tudo bem Aí quando ele pensa assim Eu tenho que voltar em 10 horas É uma graça Oi, Val Bom dia Bom dia, Paulo Você viu que o negócio aqui é animado, né? Hoje tá demais O Diáculo não, assim, com essa camiseta Que ele disse que dormiu com ela, pessoal Esqueci, eu dormi Vem preocupar Dá mais uma pra ele Sua bênção do Diáculo Oi, meu querido Paula, bom dia André Sapo Família Canção Nova A todos os nossos câmeras Tão bom começar a semana assim, né? Nessa alegria Todos nós juntos E olha, vem que tem, viu? Vem que tem carisma Vem que tem a presença de Deus Sorrindo pra vida com certeza É um momento especial pra todos nós E a gente quer convidar você pra estar junto conosco Rezando nesta hora Então já vá deixando suas intenções Já vá deixando sua partilha Ai, o seu clamor Mas também seu testemunho, né? A partilha das alegrias também Aquilo que a palavra de Deus já tem realizado na sua vida E que você quer partilhar com a gente De repente tem alguma dúvida A respeito do Clube da Evangelização A respeito da revista Chegou, não chegou O seu cadastro Vai entrando em contato com a gente E na medida do possível nós vamos conversando Vamos tentando te ajudar, tá ok? O nosso e-mail é Sorrindo pra vida Arroba canção nova ponto com Sorrindo pra vida Arroba canção nova ponto com Nós temos também o nosso twitter Arroba sorrindo pra vida Arroba sorrindo pra vida E o nosso face Facebook.com barra sorrindo pra vida CN Facebook.com barra sorrindo pra vida CN Nós já estamos esperando por você Aguardando a sua interação Tenha alegria de nesta segunda-feira Minha gente Família sempre crescendo E eu gostei muito o fim de semana, hein? Foi animado? Animado, graças a Deus Aproveito pra abraçar Todos que vieram aqui para o acampamento Do final de semana Encontrei várias pessoas Mandando abraço pra você Paulinha Pro sapo Pra todo mundo aqui As missas do santuário Monsenhor Jonas Foi demais esse evento Foi demais esse final de semana E nós tivemos 134 pessoas inscritas Beleza Olha que coisa boa Olha, família crescendo a cada dia Família Canção Nova Você que acompanha a nossa programação Você também pode ligar Se inscrever, né? Seu nome vai para as nossas caixinhas de oração Para as missas Para as intenções das santas missas E claro, quem liga É para se comprometer com essa obra de Deus Então nossa gratidão a você Que mantém Sorrindo pra Vida no ar E toda a programação da Canção Nova no ar Exatamente Então a você Nosso querido novo sócio Bem-vindo Nossa gratidão Nossas orações E é claro Você já quer contribuir, né? Já se inscreveu Porque já quer nos ajudar Acesse lá Clube.cancionnova.com Clube.cancionnova.com No link Contribua agora Você vai encontrar meios Para você contribuir Ainda esse mês Quem sabe ainda hoje Para ajudar a gente Nessa luta do dia a dia Pela evangelização Desde já Deus lhe pague Amém Olha Quem quiser adquirir os materiais De evangelização da Canção Nova É uma outra forma de ajudar Essa obra Opa Se manter no ar Você liga no 12 318-62600 E já vai verificando aí Enquanto a programação acontece Nós vamos mostrando Olha só os materiais Livro não falta O pessoal disse que brasileiro não lê Aqui a Canção Nova O que a gente mais faz É vender livro Eu vou ter uma novidade Até o final do programa Tem novidade? Tem a pouco Vai chegar aqui uma novidade Espero que chegue Eu vi Eu acho que eu sei Qual é a novidade Que eu vi pela internet Será? É É Daqui a pouco nós vamos contar Eu pergunto nos bastidores Depois a gente não fazer feio no ar Mas eu queria deixar ali Olha aqui do lado do sapo Tem um display Cheio de livros Como é que chama? Display É tipo uma estante Que coloca um monte de coisa em cima Ali tem CD Tem DVD Tem material de evangelização A gente Nossa missão é evangelizar E a gente sabe A dedicação de cada um dos autores Em colocar sua vida Seu talento Seu dom A nossa disposição Faz questão de encher a minha casa Com Deus Com as coisas de Deus É isso que a gente precisa fazer Ensino minhas meninas E assim eu tenho certeza Que você que é cristão Também quer Vai tirando o que é velho Vai tirando o que é lixo E nós vamos enchendo a nossa casa De coisas boas Tem música de Deus aí Coloca o sapo Para rodar no seu CD Aí no carro Vai viajando Colocando um livro Para ouvir Então o que não falta É oportunidade Para a gente encher O nosso coração de Deus Quer rir? Leva o CD do Diácono Está ali Porque também tem muita evangelização E eu tenho certeza Que vai fazer bem Para o seu coração Ô Val Quem quiser Não tiver condições de ligar Mas tem facilidade De acessar a internet Pode acessar o loja Loja.cansaonova.com Lá também dá para comprar Exatamente Então agora Enquanto o programa vai acontecendo Acesse o nosso site Loja.cansaonova.com Sempre com promoção Tá bom? Então sempre tem Novidade também Uma pessoa falou assim Val e produtos para criança Me perguntou na sexta-feira Aproveita o gancho Tem que estar chegando Cada vez mais É verdade Então lá tem o link Infantojuvenil Porque às vezes Você fica procurando Só criança Só infantil Mas está lá no Infantojuvenil Acesse e você confere Tem muita coisa mesmo Para criança Tá bom? Boa Bacana Olha aqui Sabe quem está no ar No meu canal? Quem está no ar? Conhece ela? Ah eu tenho Fernanda Eu retuitei Eu vi um recadinho Para ela Fernanda Silva Minha filha do Aldir Minha filha do Aldir Penso em uma cantora bonita E com a voz espetacular Por dentro também Não Por dentro nem se fala Por fora todo mundo já vê Mas por dentro gente Coisa mais linda Fernanda E a voz maravilhosa A gente vai vendo uns cantor cantar A gente fala assim Nossa se fosse a Fernanda cantando Ia ficar mais bonito Sabe aqueles campeonatos de música que tem? Olha a cara dele Olha a cara dele É que o meu amigo Ele queria que o cara namorasse a prima dele Era muito feia Ele que convenceu O meu amigo Olha Ela é uma pessoa muito boa Repete a história que eu não entendi Meu amigo Que o amigo dele namorasse a prima dele Só que ela era muito feia Você queria? Não Ele queria que você namorasse Meu amigo Que o outro amigo namorasse a prima dele Muito feia Aí ele falou Não, mas ela é muito boa A pessoa muito boa Olha, ela traduzia muito bem E ela Olha, ela pode ser um pouco feia Mas ela é muito linda por dentro Quem que vai namorar assim? Foi assim Vire ela uma vez Então, por favor Namora ela Então tá bom Piada, é isso? Não tem tudo Segunda-feira Para começar bem Ele é uma figura Vamos ver como é que ele está Se ele está inspirado hoje, gente Então você acessa lá no meu canal no YouTube Sempre tem alguém falando de família Então essa semana Fernandinha Silva Comigo, né E lá tem uma galera Que a gente já fez Que pessoa tem já lá? Você tem ideia? O que? Quantas pessoas já entrevistou mais ou menos? Eu sei que vai fazer um ano agora em agosto Nossa senhora Toda semana tem um Eu tô lá O sapo já passou por lá Falta você, André Vou convidar o André Já tá convidado aqui ao vivo Ao vivo O Nelson já deixou a passagem pra gente De Mateus 12 Então se você na sua Bíblia tem Mateus Pega aí Mateus 12 O versículo é o 7 Nós vamos meditar a palavra de Deus O senhor que sempre fala conosco Ele fala E ele fala através de várias formas Mas especialmente pela palavra de Deus E hoje o Papa Francisco tem um recadinho pra nós Você vai gostar dela? Vai Tudo a ver o que você falou da piadinha Eu falei Deus não fica nas aparências Mas vai no coração do homem Tem gente feio O Papa Francisco Não tem ninguém feio não Sempre tem um sapato Ajuda sabe Como é que é a piadinha? A gente acha feio, né? Sapato velho Um sapato velho Um sapo Tem um sapo Uma lagoa Um pé não sei o que Depois vocês lembraram dessa frase Deus não fica nas aparências Mas vai no coração E a gente se engana mesmo, né? Falando sério agora As aparências enganam As aparências enganam E às vezes você olha somente o que está acontecendo Por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? E o nosso coração humano Às vezes cai nessa tentação de julgar as pessoas Por uma aparência, por uma situação somente Vamos abrir o coração para o amor Que o amor vencerá na nossa vida Vamos rezar, André? Vamos rezar Pra gente cantar também Eu quero mandar um abraço todo especial Pra Pra Dona Nini Né? Minha avó Ô Dona Nini Nesse aniversário hoje Deus te abençoe Deus abençoe mesmo a sua vida Eu quero louvar a Deus Pelo seu aniversário, viu? Um grande Um grande beijo Que Deus abençoe O Espírito Santo de Deus Que Ele Venha realmente sobre nós E que nós naveguemos Nas águas do Espírito Santo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus de meu amor Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, 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 Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Amigo Amigo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, 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 Espírito Muito bem, a passagem de Deus para nós hoje é conhecidíssima de Mateus 12, 7 Aliás, essa passagem É o lema do meu diaconato O diácono também Tem um lema Todo padre Antes de ser padre Ele é diácono Então tem um lema diaconal Depois tem um lema Sacerdotal O lema desse jovem Aqui à minha frente É ser tudo para todos É o lema sacerdotal De ser tudo para todos Fazer os 80 anos de vida agora E também 51 anos de sacerdócio E esse é o lema dele E o meu lema diaconal É misericórdia que eu quero Foi o lema que eu escolhi E a passagem de hoje Que a Paula já falou para nós É Mateus 12, 7 E ela fala simplesmente isso Se tivesse chegado a compreender O que isso significa Misericórdia eu quero Não sacrifícios Não condenarias os inocentes E aqui Fala uma outra tradução Se compreender O que significa misericórdia Se tivesse chegado a compreender O que significa São várias traduções E interessante isso Hoje a palavra do Papa Que a Paula também já falou Que essa palavra aqui olha Deus não fica nas aparências Mas vai no coração do homem Eu fui no dicionário Eu tive muita dificuldade Porque eu queria achar Uma outra passagem que eu não achei Eu procurei nos evangelhos Tava uma pilha de A Miriam tirou foto Tava um dicionário Era tudo E eu não Pensei ele no meio Me perdi no meio ali Comendo uma torta aí De frango Que a Marcia fez deliciosa E eu procurando ali Eu não achei a passagem Onde Deus fala Que ele nos diz Aquelas aparências Não achei no evangelho Mas eu achei interessante Fui procurar no dicionário O que é aparência Sabe o que é aparência no Aurélio Aparência A palavra aparência Tradução Aspecto Exterioridade É o exterior É o exterior Então aparência Pode ser um aspecto da pessoa Então você vai Como é que chama O que é bonito O que você falou ali Display O display O display O aspecto do display É que ele tem um vidro atrás E tem uma coisa de alumínio Não sei o que Esse é um aspecto É um lado dele Mas embaixo ele tem outra coisa Ele tem parafuso Então o aspecto é sempre uma coisa Não é total O aspecto é uma coisa Uma parte Nossa Isso Uma parte É um detalhe Pode ser um aspecto Uma fachada Uma capa Uma capa Um aspecto de uma pessoa Pode ser Agora é interessante Outra palavra aparência É exterioridade É o que você vê no exterior Então Você veja bem Em que contexto O Senhor falou essa frase Se vocês entendessem Que eu não quero esse negócio de Misericórdia Não sacrifício Aí eu fui também Na etimologia da palavra Sacrifício O que é sacrifício? O que é sacrifício? O que é sacrifício? Isso eu fui na Bíblia Na chave bíblica Sacrifício É sacrifício É fazer sagrado Consagrar Então você faz o seguinte Você pega um vaso Na prova interior Você pega um vaso Uma vasilha Essa aqui vai ser usada Para purificar a mão Na hora da missa Aí você separa Você consagra Aquele vaso Consagra aquele vaso Para um uso sagrado Então consagrar Né? Olha que interessante Então sacrifício É fazer sagrado Consagrar Ao passo Que dar de comer Ao faminto É misericórdia Olha que interessante Eu estou falando tudo isso Para você entender bem O contexto Então ele fala assim Eu prefiro a misericórdia Do que o sacrifício Por que? Os discípulos Era dia de sábado Eles estavam Andavam muito Não tinha carro Aquele tempo Pôs gasolina Estava sem gasolina Estava em greve E tal Então todo mundo a pé Andando bastante Eles estavam cansados E com fome Passaram o meio De um milharal Olha a fome que eles estavam Nenhum tempo De cozinhar o milho Começaram a apanhar Umas espirras de milho E comer Aí Os fariseus Olharam aquilo Ficaram escandalizados Porque não se pode O judeu Não dá mais Que dois mil passos No sábado Eles vão pros hotéis Ficam lá nos hotéis Paradão E as crianças Nossa Pinta e bode E fica quietinho lá Porque não pode dar mais Que dois mil passos Pode abrir um guarda-chuva Não pode apertar O botão do elevador Sabe o que eles tem no elevador? Tem Pra cada andar Eu entrei no elevador Eu não sabia Para um No um Para no dois Se tiver vinte andares Para em cada andar Para não ter o trabalho De apertar o botão É uma tradição deles, né? Apertar o botão do elevador É um trabalho Cultura Então imagina então Apanhar espigas de milho Ele não ia fazer pamonha Não ia fazer curau Não ia fazer, né? Que a aldeia gosta Não ia fazer nada Ele só tava comendo Apanhava e comia Aqueles espigas gostosas De milho Crua mesmo Não ia fazer trabalho nenhum Não, ele tava só comendo Nesse contexto O senhor fala Peraí, gente Eu não quero somente sacrifício O meu discípulo Tá com fome Deixa eles comerem Qual o problema de eles comerem? Porque hoje é sábado Eles estão trabalhando Eles estão trabalhando Então Se você entendesse Que eu quero misericórdia É um sacrifício Então Eu prefiro Que eles se alimentem Eu prefiro Misericórdia então Dar de comer ao faminto Do que ficar aí Com essa coisa de Esse falso Sacrifício E olha o que a Bíblia fala A Bíblia da Jerusalém lá Explicando nas notas Que eu fui pesquisar Está em jogo O valor do homem Acima da instituição Olha É sério isso Falar isso E eu tô falando isso Como um diácono Mas tava escrito lá Na Na Nas notas das Bíblias Que eu li hoje Essa madrugada E hoje de manhã Pra tentar E eu fui dormindo Com um nó na cabeça Sem saber que eu ia ser de verdade Depois que eu falei Ah, vai ser isso aqui mesmo Porque Está em jogo o que? A pessoa A pessoa Então Muito interessante isso E se você for ver bem Geralmente Os Fariseus Jesus Ele dava só voador Os fariseus Ele não tinha paciência não E os caras vinham Fazer perguntas Pra fazer pegadinha Pra pegar ele Né? Lembra da criança? O que eu tenho na minha mão aqui? O passarinho Tá vivo ou tá morto? Se falava que tava vivo Ele apertava e matava Ah, tá morto Perdeu? Ah, que tava morto Ele soltava Então Aquelas pegadinhas assim Que a pessoa quer pegar você Então os fariseus Então os fariseus O pecador Não o pecador ia lá Ele chorando Não sou digno Contrito E o fariseu ia Só pra Tazanar Só pra fazer aquela Perguntinha capriciosa É lícito Pagar imposto a César? Olha, os caras iam Alfinetar Só pra pegar Jesus Mas olha que interessante Anota aí depois Se você fazer seu estudo Bíblico Tem uma passagem Do imposto Faga César mesmo Que tá lá Em Mateus Mesmo Mateus 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 22 O fariseu Ele falou uma coisa certa Que ele observando Jesus Olha só Mateus 22 É Versículo 15 15 15B Ele falou com Jesus Mestre Sabemos que és verdadeiro E que ensina os caminhos de Deus Segundo a Verdade Verdade Não te deixes influenciar por ninguém Pois não olha A aparência das pessoas O fariseu aqui Ele foi sincero Na primeira parte E na segunda Aí fez a perguntinha Capriciosa Diz o que pensas Permitido ou não Pagar o imposto A César Aí você vai Hipócrita 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 De quem que tá lá A esfinge lá Então dá a César A César A César Encerrou a questão E ele saiu quietinho Ficou assombrado Deixou Jesus e foi embora Mas a afirmação dele Tá certa ou não tá? Tá certíssima Tem que ver que até na boca do fariseu Não pode nem julgar o fariseu Sabia? Não pode Ele falou uma coisa certa Falou uma coisa certa Falou uma verdade E você fica julgando o fariseu Falou aí que Ele só pegava Jesus Você falou Você concordou comigo Foi a cabecinha assim Só que aqui olha Nem pra julgar o fariseu dá Porque ele falou Falou ou não falou uma coisa certa Maldênia falou ou não falou? Falou Falou ou não falou Mestre Sabemos que és verdadeiro Que ensina os caminhos de Deus segundo a? Verdade Isso é mentira ou é verdade? Isso é verdade Mas pura verdade Não te deixe influenciar por ninguém Pois não olha a aparência das pessoas A verdade Ainda tá na verdade Aí de um pouquinho começou já A parciar Aí você que começou Mas Mas Jesus percebeu a maldade Percebeu Só que Enquanto ele falou a verdade Ficou quietinho Deixa eu falar Então você veja bem Até o fariseu Observando Como Jesus agia Que eles observavam Eles observavam pra quê? Pra pegar Jesus Em alguma contradição Como as pessoas observam a gente Que a gente quer pegar A gente quer maneiro né Que quer pegar Que quer pegar Tem gente que é assim Especialista nisso Não sei Que esporte que é esse Que as pessoas praticam Hobby Nossa É um hobby Fazer uma pegadinha Ficar observando a vida da gente Né Uma maroca fofoqueira As coisas da 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 Linguinha Que não cabe na boca Especialista nisso então os fariseus também eram especialistas só que ele falou uma verdade agora se compreendesse, eu não quero somente o sacrifício pelo sacrifício em vez do sacrifício alimentar os meus discípulos estão com fome, então quem são esses inocentes aqui que ele está falando sabe quem são os inocentes? são os discípulos os discípulos de Jesus eles não estão fazendo nada de errado porque estão comendo no sábado, eles não estão fazendo pamonha, não estão fazendo cural, não vão vender na feira você lê trabalho apanhar o milho, sacar o milho ralar, rala o dedo também, põe leite aí não, era brincadeira até eu falava, Jesus, peraí mas pegava o milho, menina olha a fome dos meninos o rapaz pescador acostumado a comer bem, comer peixe só andando, andando e curando aquele cansado, pegava o milho milho cru e comendo milho então eles estavam matando a fome o Senhor falou, não tem problema nenhum não, deixa eles então a importância é ver aí o Senhor lança essa pérola que o Senhor lembra no meu diaconato também compreendesse que eu quero muito mais do que sacrifício muito mais do que fazer coisas estérilas e olha a nota da Ave Maria ela dá uma chapuletada e eu anotei em algum lugar aqui como eu estou ó, cadê? ah, meu Deus da Ave Maria? é da Ave Maria eu anotei ah, aqui está você achou que eu vou achar, né? não olha o que fala a nota da Ave Maria aqui é a nota das Bíblias lá sobre esse versículo da misericórdia que eu quero a misericórdia no sacrifício a misericórdia é preferível aos atos exteriores do culto principalmente são praticados com indiferença posso ler de novo? quero, é bom então, anota olha a Ave Maria olha a notinha é sempre bom você ver a nota ela te remete a outro versículo aí vai então eu fico também perdido ela leva ela vai aqui onde eu estou, meu Deus eu fui para lá eu fui para cá eu vim para lá aí tem a é uma riqueza, né? vem comigo vem comigo, né? é assim que ele fala ai, Padre Jones esse homem é fera vem comigo, meu filho aí vem comigo aí vem comigo vem comigo vem comigo eu vou comigo eu vou contigo e vai para lá e vem para cá você foi na Ave Maria? eu fui na Ave Maria Ave Maria vem comigo tem uma tradução boa, né? tradução boa é aquela né? mas tem hora que você lê a Ave Maria aí você pega a vida da CNBB tem outra uma completa a outra essa é a escola de Jonas a Bíblia mas olha a explicação desse mesmo versículo porque a nota da outra falou que explicou que é sacrifício e que é misericórdia aqui fala a misericórdia é preferível aos atos exteriores atos de que eu falei no começo aparência aparência porque exterioridade é o sinônimo de aparência olha que coisa linda então a misericórdia é preferível aos atos exteriores do culto principalmente são praticados com indiferença aquela pessoa cai na rotina cai na rotina vai tudo no culto pode ser culto evangélico culto de comênio culto do quimbano vai lá vai lá até mesmo na santa missa vai a rotina vai indiferente ah esse evangelho eu já sei ah esse padre já vai pregar assim quantas vezes esse dia o professor Lino Zampasso nosso professor aqui inteligentíssimo lá da nossa filosofia Lino Rampasso Rampasso Lino Rampasso Rampasso ele é um espetáculo ele é um gênio esse homem inteligentíssimo é isso aí uma generosidade ele me deu uma aula me deu uma aula e ele falou olha fique atento toda oração pós comunhão tem uma mensagem teológica sobre a Eucaristia presta atenção pra você ver pra você compor suas músicas falando sobre a comunhão né então você veja bem você participar da missa indiferente ah esse evangelho eu já ouvi porque tem um ano A, um ano B e um ano C vão se repetir nos evangelhos mas às vezes tem uma conotação que eu nunca tinha pensado a gente fala puxa vida eu nunca tinha pensado dessa maneira de ver o evangelho não é assim Deus sempre traz uma novidade então você vai participar com indiferença você tá falando se você não adianta você ir pela lei somente vai pela lei e é indiferente e aquela palavra Deus fala no seu coração e você quanto casal que sai da missa brigando xingando a mulher na porta da igreja vamos logo fala entre os dentes ainda amiga vai lá dar beijinho no padre e tudo e sai com a ferradura afiada chutando a moé chutando a acontece não acontece muitas vezes por quê tá participando só de aparência e até amigo do padre é da comissão se que é lado se que é lado o PCC não é PCC não é CPP é que tinha um padre que falava que o CPP era o PCC já começou persegue o padre coitado mas eu tava falando até amigo do padre tá junto da paróquia mas vive só na exterioridade não atinge a vida eu já falei várias vezes aqui minha maior preocupação é que meus filhos não tenham raiva de Deus por causa de mim porque eu vivo uma coisa exterior e em casa em casa isso é outra coisa não pode ser assim não eu sou uma coisa da igreja na celebração bonito a gente que gosta de ficar no primeiro lugar né quando tem programa gravado então né tem um pessoal especialista aqui tem uns artistas aqui da canção nova também tem nem sabe a música toca uma música você vai ver aí põe tua mão põe tua mão cadê nossa diminuiu assim põe tua mão cadê a mão do meu senhor da galiléia vai põe tua mão na mão do meu senhor que acalma o mar vai na frente só pra aparecer a televisão ele tá dublando fecha o olho não sabe nem a lenda mas tá ali tá levantando o braço quando aparece a câmera então tem pessoas que preocupam muito com a aparência demais com a aparência então preocupadíssimo com a aparência não presta atenção na palavra isso é a palavra chegar no coração tão preocupado com o exterior então olha só eu vejo que Deus tá falando pra mim hoje eu tenho que deixar quando eu vou à missa quando eu vou fazer algum texto uma oração que a palavra me atinge quantas vezes eu chorei aqui ela quebra a cara aí hoje vai ser só risada hoje nós vamos rir aqui que o diabo tá aqui aí ela chora todo mundo veio a Joana com o rodo aqui empurrando aqui pra fora todo mundo chorando por quê? isso é canção nova é verdade quantas vezes na palestra tava uma palestra no palco você tava vendo o irmão pregar o irmão dar um testemunho da vida dele você começa a chorar você é tocado você sabe o que a Fernandinha cantando? ficou vendo a Fernandinha o sapão fez uma lagoa em volta dele ali de lágrima emocionada viu? não foi assim? a gente não planeja não gente de repente é uma visita de Deus pra nós não é verdade? você vai com o coração apertado na missa e o padre bate aquela palavra bem naquele cérebro puxa é isso que eu precisava ouvir naquele silêncio então gente nós temos que preocupar com isso não ficar só nos atos exteriores porque a postura exterior favorece que você seja atingido lá no seu coração aí o senhor tá condenando aquele pessoal tava mais preocupado dos discípulos trabalhando já julgaram os discípulos que eles iam fazer pamonha que eles iam fazer cural que eles iam vender na feira que eles estavam pegando milho pra vender já estão trabalhando eles estavam comendo estavam fome qual o problema? então quantas vezes julgam as pessoas né? pelo ato delas a pessoa nunca joelha na missa orgulhosa orgulhosa não tem problema no joelho não pode joelhar tá com problema lá na artrite no joelite deixa ela a pessoa presta atenção demais no exterior e exterior quer dizer aparência então nós temos que ficar atento e aqui já caminhando pra terminar você veja bem tem várias situações em que o segundo não foi pela aparência a passagem Zaqueu conhecidíssima né? eu vou jantar na sua casa hoje ele não foi pela aparência porque Zaqueu era odiado o Levi o Zaqueu o coronel de impostos o Levi é outro é o Mateus mas o Zaqueu era odiado porque os romanos foram uma taxa um imposto quem gosta de pagar imposto? olha no Brasil o absurdo que é o imposto né? então imagina a pessoa que era cobrador de imposto esse cara era odiado era assim desprezado e ele vai lá então na casa jantar na casa dele e jantar pra um judeu é fazer uma aliança se esse homem fosse Deus ele estaria com esse seu outra passagem que ele tá que aquela mulher lá aquela prostituta conhecida da cidade tá lavando os pés Jesus com o seu cabelo cabelo pra mulher gente o que a mulher faz por causa do cabelo meu Deus do céu olha pode estar o calor que for mas não abaixa aquele vidro nem que a vaca tussa do fusquinho não tem ar-condicionado pergunta se ela abaixa o vidro ela não abaixa nem que a vaca tussa é levantado suando mas não abaixa o vidro vai com os cabelos dá um problema e o frizz não pode o vento aí para então imagina o cabelo pra mulher que a mulher ela com as suas lágrimas lavava os pés de Jesus era Jesus pelo amor de Deus ele era humano sabe se ele tinha chuleta também tinha sandália de cura andando o dia inteiro também pelo amor de Deus isso é fácil e ela jogou os seus cabelos aí o cara vai jogando o exterior se ela vendesse esse perfume ia dar pra olha que Judas pensou pensando no dinheiro e Jesus sentiu um amado e falou olha eu cheguei aqui você me deu um beijo é comum o judeu o árabe eles são muito amorosos ao mesmo tempo que são beijando no rosto se você for pra terra você vê eles beijam no rosto nem um beijo deu no rosto de Jesus você nem me deu um beijo você nem me deu água ela chegou aqui ela estava desde que eu cheguei beijando meus pés lavando meus pés então Jesus o cara foi na aparência foi na aparência aquela mulher mulher da vida mulher falada a primeira coisa a mulher era dútera foi pega na dutéria era pra se ter apedrejado outra pegadinha o senhor sai da aparência daquela situação que era pra condenar ele fala assim ah tudo bem aqui não tem pecado tira a primeira pedra aí e os homens foram tocados porque ninguém jogou pedra todo mundo vazou porque a consciência tocou a outra passagem Pedro negou Cristo três vezes e Jesus pergunta você me ama Pedro Jesus foi no coração de Pedro ele estava com medo né coitado a gente tem medo quando a gente está com medo não faz besteira a gente corre demais a gente faz cada coisa com medo nossa senhora com medo faz a gente fazer coisa imagina o medo de Pedro ele viu o pessoal prendendo Jesus lá e perseguição ele estava com medo aí ele negou o Cristo até de ano empregado com medo e morreu ele não tinha nada a força do Espírito Santo ainda e o Senhor não entendeu e ele fala três vezes você me ama eu não estava torturando Pedro não estava falando assim olha eu estou curando o seu coração você negou três vezes você vai falar que você me ama e você vai dar a sua vida por mim você veja lá também aquele pessoal que usava da Bíblia falava assim isso é Corban isso é Corban que seria isso aqui é oferecido a Deus então eles não ajudavam os pais porque tinham oferecido seu trabalho para Deus olha que absurdo e o Senhor critica eles vocês fazem isso que é anular o mandamento de honrar pai e mãe fazer uma coisa de aparência trabalhando para Deus para não ajudar o pai coisa Deus condenou essas coisas coisas de aparência a cura no sábado que o Senhor fazia enfim aparência quer dizer o que? aspecto exterioridade não vamos julgar e eu queria terminar pensando uma coisa eu fico pensando nessa lava jata e tanto gente que está prendendo eu fico vendo esses homens presos eu fico pensando que por trás desses homens tem esposa tem netos tem crianças que não tem nada a ver com essa história sendo humilhadas nas escolas muitas vezes criancinha que não sabe nada o famoso bullying é um preço muito alto que se paga quando você vai julgando vai criticando também precisa separar bem quem fez o ato errado das famílias e respeitar o coração das pessoas a gente só vê a aparência e julgamos pela aparência condenamos como diz a Luzia Santiago na comunidade na igreja nas pessoas da igreja a gente vai muito por dedução é isso é claro que é e comenta e critica o Senhor quer nos levar hoje a uma coisa mais profunda porque Ele não deixa influenciar por ninguém Ele vê o coração então cabe a nós cabe a nós não julgar porque faz mal pra gente a gente fica mal tira os olhos hoje das pessoas tira os olhos das várias dos outros vamos fazer esse exercício pedir pra Deus dar essa graça pra nós e tudo que é aparência tudo que é só exterior tudo que é só falatório sem saber a letra da música só pra aparecer tudo que é coisa externa vamos deixar de lado vamos deixar de lado ficar com o essencial o Senhor quer a misericórdia Ele prefere a misericórdia que o sacrifício que você faça coisas externas somente que não cheguem no coração que você não faça com sabe lá de dentro mesmo Ele quer que você faça de coração que Deus dê a graça a mim dê a graça a você de fazermos isso não fazer as coisas só pros outros verem isso é uma escravidão isso é sofrimento você fazer as coisas só pro outro ver o que você está fazendo uma hora uma hora a casa vai cair isso lhe gasta uma energia muito grande sem necessidade o Senhor vê o seu coração eu peço misericórdia de mim primeiro Senhor tenha misericórdia de mim me enche de misericórdia que eu posso ter a tua palavra hoje o Senhor quer misericórdia não quer o sacrifício pelo sacrifício eu quando eu olhar uma pessoa vendo um erro está nos meus olhos eu não sei o que se passa no coração dela eu não sei só o Senhor que está venha misericórdia e venha misericórdia em vez do julgamento em vez da raiva em vez da crítica em vez da condenação me ajuda Senhor me ajuda misericórdia que eu quero eu estava acompanhando um snap que é um aplicativo que muita muita gente está usando e estava vendo um artista falando da experiência que ele está tendo com Deus ele teve síndrome do pânico e teve depressão e nessa época nessa fase da doença ele teve um encontro com Deus ele falou que foi o momento mais forte e até hoje ele mas ele ainda acha que alguns momentos ele partilhando ele achava que Deus estava longe dele agora que ele estava melhor que ele estava com saúde e dava vontade de responder para ele para aquele jovem que Deus sempre está conosco esse sentimento essa palavra que se o Senhor não olha as aparências aquilo que a gente faz mas ele vai no nosso coração se a gente faz essa experiência com Deus nós já vamos fazer essa experiência com as pessoas você já fez essa experiência de olhar na sua oração de intimidade com Deus perceber porque é mais fácil eu olhar para o Nelsinho para o André para o Valdê do que olhar para mim reconhecer o que em mim precisa mudar que exercício eu acho tão bonito quem é psicólogo quem é psiquiatra estuda o ser humano e nos ajuda a olharmos para dentro de nós porque esse exercício de olhar para dentro de nós nós vamos ver o que? as nossas falhas os nossos defeitos aonde nós precisamos mudar e reconhecer que um Deus nos ama acima de tudo apesar de nós dos nossos defeitos Deus nos ama apesar das nossas aparências apesar das nossas aparências Deus nos ama Deus nos quer Ele nos quer então fazendo essa experiência a gente olhar nós vamos olhar o outro com misericórdia com mais misericórdia quem somos nós para julgar nós não podemos julgar gente e com um julgamento machuca o coração do outro não machuca o seu? olha aí se tem um vizinho falando de você se você escuta porque sempre a gente tem uma a gente escuta alguma coisa da gente né? sempre sempre tem alguém para falar da gente não dói você pode até falar assim ah nem ligo porque os outros falam não ligo porque os outros pensam mas magoa fere o teu coração e quando é você que faz isso com o outro você acha que o outro também não sente? né? então vamos fazer esse exercício que bom ouvir que Deus Ele não olha as aparências Ele quer a misericórdia né? do que o sacrifício que o Nelsinho falou tão bem aí para nós nós que estamos dentro da igreja especialmente cuidado né? com o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos para aqueles que estão próximos de nós porque não tem jeito é referência então se você faz né? vai na igreja né? e fala palavrão vai na igreja e bebe né? vai na igreja e fuma vai na igreja né? você é da canção nova né? então cuidado mas mesmo você que olha para nós cuidado hein? com julgamento também porque Deus olha o coração Deus vê o coração que bom e ainda o Papa reforça isso para nós Deus não fica nas aparências mas vai lá no coração do homem graças a Deus que bom que o Senhor vai no nosso coração porque aí ele vai com a misericórdia vai para nos salvar vai como um pai que olha para um filho e ele ama é assim né? André que coisa boa saber disso uma vez que eu vi uma frase acho que foi no Insta dizendo assim decifra-me mas não conclua-me pois eu posso te surpreender então assim é muito fácil a gente concluir olhar para alguém e concluir fulano é assim rotular né? mas a gente poder olhar além disso o que Deus pode fazer nessa pessoa o que a pessoa é a gente não não dá as oportunidades não dá uma chance de uma chance para o outro né? para o outro não surpreender sabe? então que a gente nesse dia a gente aprenda mesmo a a olhar o coração que o Senhor nos ensine mesmo a ver além das aparências a enxergar além do estereótipo além da capa sim Senhor nós queremos ajuda-nos ajuda-nos Senhor com o Teu Espírito Santo com a Tua força nós seremos capazes o que agrada a Deus Minha pequena alma é que eu amo e minha pequena alma é que eu amo e minha pequena alma é que eu amo e minha pequena alma e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho sua misericórdia é nessa manhã que nós entregamos o nosso coração a Deus dizendo ao Senhor a esperança que nós colocamos na Tua misericórdia Senhor obrigada por ter essa misericórdia Você que acompanha agora Sorrindo para a Vida, pode rezar conosco. Onde você está? Primeira coisa, aceite o Senhor. Que coisa boa, nesta manhã, você poderia estar sozinho nesta batalha da vida. E agora você reconhece a presença do Senhor, de um Deus que nos ama com amor infinito. Um Deus de misericórdia infinita. E neste ano que o Papa Francisco instituiu como ano da misericórdia, vamos aproveitar esta graça desse momento. Podemos aproveitar. E o Papa vai nos ensinando isso. É com misericórdia. É por misericórdia que o Senhor vem para salvar. E o Senhor quer curar corações. Sempre quando Ele reúne um povo, eu aprendi isso, Ele quer curar os corações. E Ele cura o nosso coração. Você que muitas vezes ouviu, por causa da sua aparência, porque você é um pouco mais forte, né? Gordinho. Você ouviu muitos julgamentos de que você é uma pessoa largada, de que você é uma pessoa que não se cuida. E só você e Deus sabe, a luta que você trava pela obesidade, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor cura o coração de homens e mulheres que estão vencendo e já venceram. Graças a Deus, esse preconceito. Você que foi vítima de preconceito pela sua cor. Você que foi vítima de preconceito pela aparência. As pessoas te julgaram pela aparência. Porque acham que você tem muito, porque acham que você tem pouco. E por isso te tratam por causa da aparência. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor vai profundo no nosso coração. Vem pra curar as nossas feridas. Feridas realmente de palavras que entraram como uma lança dentro de nós. Fomos julgados. Você que é filho de pai alcoólatra. Ah lá, fulana de tal, filha do fulano de tal, que vive caído. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cura o coração desta menina que tem um coração ferido pelas palavras de pessoas, pelos julgamentos, pelos olhares. Quantos olhares você sentiu na sua história que te feriram? Pessoas que olharam desde o pé até a cabeça. Foram te olhando. Quando você percebeu, você teve essa experiência tão negativa de voltar pra casa, com o coração meio apertado. Porque a pessoa te olhou do pé até a cabeça. Você sente aquele julgamento, por isso você não se expõe. Você tem medo de falar em público. Você tem medo até de falar no telefone. Tem vergonha. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que vem nos ensinar a sermos misericordiosos. A olharmos primeiro com o olhar de Deus. Como é que será que o Senhor olharia pra aquela pessoa? Obrigada, Senhor, porque o Senhor coloca nos nossos olhos um olhar de misericórdia. Eu quero ter esse olhar, Senhor, de misericórdia. Um olhar do Senhor pras pessoas. Um olhar que não julga, que não condena. Um olhar de que colocar no lugar do outro. Que exercício, Senhor. Nesta manhã nós somos convidados a nos colocar no lugar do outro. Obrigado, Senhor. O outro sofre. O outro sente. O outro não merece esse julgamento, Senhor. Bendito sejas pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor. Que diante dos pecados mais evidentes. Os pecados das pessoas. Nossa cara. O Senhor sempre vem do outro lado. O Senhor vê o coração. Como uma mãe olha o filho e fala, não, ele fez assim porque ele estava com medo. Ele fez assim porque ele é bom. Conhece. Ele estava nervoso. Ele estava com um pai e uma mãe. O Senhor ama. Ama cada um de nós. Quando nós caímos, nós erramos também. Tem uns pecados mais evidentes. O Senhor nunca rotulou uma pessoa. O Senhor viu o coração dos pecadores. O Senhor viu o coração daquela dútera. O Senhor viu o coração daquele homem que cobrava imposto do povo. O Senhor viu que ele tinha um coração bom. O Senhor sempre foi além das aparências. O Senhor reconheceu até pelos fariseus. Ele reconheceu isso, Senhor. Então, muito obrigado que hoje essa palavra e toda a oração que a Paula foi fazendo e a música foi um momento de libertação para muita gente. Libertação dos fardos, dos rótulos. De olhar para o Senhor com amor. De sentir-se amado. Porque todos nós vamos cair mesmo. Caímos. O Senhor ora sempre o nosso coração. Nossa vontade de levantar. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor iluminou a nossa vida com essa palavra. Sua palavra é libertadora. Que bom, não é? Quando a gente vê uma família que, mesmo que foi rotulada, consegue vencer os rótulos. Esses dias eu estava ouvindo uma família, Val. Falou assim, olha, eu sou tão rejeitada. Eu com a minha esposa, sabe? Vieram conversar comigo e com o Felipe. E as pessoas não se aproximam de nós, porque só julgam. E a gente via no olhar daquela pessoa a tristeza de ser julgado, de ser afastado. E ali a gente dava o sorriso, a gente dava amizade. Uma pessoa que não tem religião, não tinha religião. Mas você pode ser ali Jesus para ela, né? Então, sem julgamentos, né? O Senhor hoje vem nos ensinar com misericórdia que a gente pode aproximar os filhos de Deus todos juntos. Porque o Senhor veio para salvar, né, Val? Vamos ver quem rezou. Nada de julgamentos, nada de preconceito, hein, minha gente? Daqui a pouco o povo vai ser salvo antes da gente. Olha, o mundo inteiro rezando conosco. Quero abraçar o Hermelo Carlo, que está lá na Angola também, rezando muito conosco. Angola? Lindo. Deus nos abençoe. Mas eu trago aqui o recadinho do Daniel. O Daniel disse assim, obrigado, Canção Nova, porque eu já começo o dia estressado no meu trabalho. Oh, meu Deus. Quando dá segunda-feira, então, ele falou, ai, é muito difícil para mim. Segunda é brabo, né, gente? Ele disse assim, olha, mas o sorrindo está sendo muito importante na minha história. Porque ele alivia, me desestressa, torna o meu trabalho e a minha semana ainda mais leve. O sócio faz. Também a Jéssica Molina, ela manda um abraço para todos nós, diz assim, família Canção Nova, quero agradecer a vocês, porque eu pude gestar o meu filho Miguel, que nasce amanhã, ela falou assim. E eu pude viver toda a gestação acompanhando o programa, peço orações e agradeço por cada um dos ensinamentos. Agradeço. Também está aqui uma grávida, a Quênia. E ela falou assim, gente, hoje é a primeira vez que eu acompanho Sorrindo para a Vida. Um beijo aqui. Oh, bem-vinda. Que fique outros dias, viu? Bem-vindos, né? É, bem-vindos. Nós ganhamos duas audiências hoje. E ela falou, olha, foi uma libertação o programa de hoje. Ivanilde, Roberta também está aqui dizendo assim, minhas manhãs ficaram ainda melhor com cada um de vocês e com Sorrindo para a Vida. Precisamos aprender a ser mais misericordiosos. Obrigada, Canção Nova, por nos ensinar. Não quero abraçar a todos. Paula, algumas dúvidas chegaram aqui e aí eu quero encaminhar todos vocês, porque é bom a gente aproveitar o início do mês para organizar a vida, né? Alguns sócios que, ai, a revista já não chega há uns dois meses, Val. Manda pergunta aí que a gente já responde, né, Val? É. Ai, eu não estou conseguindo fazer o meu cadastro. Entra em contato no clube.canção... Aliás, melhor você mandar o e-mail. clube.cançãonova.com clube.cançãonova.com ou liga para a gente, 12-3186-2600. Nós vamos organizar no início desse mês de julho para no final do mês, ó, a gente está aqui vibrando com 100%. Boa! As nossas redes sociais são iguais ao call center da Canção Nova. Vem perguntas de todo jeito, né? Inclusive a pergunta, por que a camiseta do Diácono ainda não está no site? Vai chegar, minha gente. Vai chegar? Ah, não chegou? É hoje. Só ele que ganhou? Só ele que tem. Por isso que ele só está com uma. O telefone acho que dá certo, é por isso. Mas já é hoje. O problema era hoje. E devia chegar outra coisa hoje, que ele não chegou. Vai chegar. Então, as aparências enganam. Enganam. Então, o problema é do fornecedor. Ou o problema é nosso, né? Mas nós agradecemos você. Você pode ligar, 12-318-2600. Já deixa reservada a sua, que a Canção Nova envia para você. Queria dar dica, Val, do programa de hoje. Muito bom. Para quem está acompanhando pela primeira vez, sempre fica à disposição de quem acompanha o programa, duas oportunidades de você rever o Sorrindo para a Vida do Dia. A primeira é uma reprise inteira na madrugada. Olha, tem gente que espera. Fiquei boba de ver. Ah, hoje não deu para assistir de manhã. Eu vou esperar para assistir de madrugada. Falei, gente, que hora que vai dormir essa pessoa, gente? Mas tem gente que assiste na madrugada. Essa é uma oportunidade. A outra, se você perdeu de manhã, perdeu a noite, quer acompanhar, quer dar de presente. Olha, eu ouvi. Ai, fulano de tal precisava ouvir isso. Porque a gente sempre acha que o outro precisa ouvir. Não era você, não, né? Aí, você precisa ouvir o programa de hoje. Você pode ligar no 123862600 e falar eu quero o programa do dia... Que dia é que é hoje? 4 de julho. 4 de julho. Feriado lá nos Estados Unidos. Não vai esquecer. 4 de julho. É? É. São de graças lá. Não, da independência, gente. De independência. Não é. Parecido. Os Estados Unidos, viu? Parecido cingando. Então, você liga 123862600 ou loja.cancionnova.com. O programa Sorrindo para a Vida fica disponível. Se você adquirir os 5 da semana, sai até mais barato. Essa é a dica do programa de hoje. Nelsinho, sempre no final, a gente recebe os números do projeto da Emi Almas, que é o projeto que mantém a Canção Nova no ar. Você que vai acompanhando pela primeira vez, está conhecendo a Canção Nova. A Canção Nova é muito mais do que televisão. Por trás, nos bastidores, existe uma linda obra de Deus, obras sociais, pessoal sério, que coloca o bem em ação. E uma família linda, que nós chamamos de Família Canção Nova, que são os sócios da Canção Nova. As pessoas que entram em contato com a gente e que mantêm não só o Sorrindo para a Vida no ar, que é esse programa, toda a TV Canção Nova, a rede de rádio Canção Nova, o portal cancionova.com, a Casa do Bom Samaritano, o CAC, que é o Centro de Atendimento Comunitário, a escola da Canção Nova para mais de 1.100 alunos. Tudo isso é o sócio da Canção Nova. E os eventos, sabia que a Canção Nova também não cobra para os seus eventos? Às vezes tem uma taxa de inscrição para organizar ali um aprofundamento, ou o camping. Mas quem paga água, energia, as passagens do pessoal que vem, quem é? O sócio da Canção Nova. Então, quero já deixar à disposição para você o telefone da Canção Nova, para você também se tornar um sócio. E o Nelsinho traz o resultado do projeto da Em Minha Almas, desse dia de hoje. Nós já alcançamos 3%, nós falamos 97%. E um detalhe muito importante, que esse mês está consagrado a Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Carmo, que nas orações dela, pediu que as três avemarias. Então, toda noite, eu resto três avemarias com a Márcia. Olha! Aí o pessoal fala, não consigo exaltar o texto. Então, resta as três avemarias para a Nossa Senhora do Carmo. Pede a ela que abençoe a sua vida. Então, eu e a Márcia, nos damos as mãos, a vez segura a ponta da unha, quando está meio feio o tempo. Ave Maria cheia de grau. Aperta o dedo, né? Aí não deixa de rezar. Não deixa de rezar, três avemarias. Esse é o Nelson. É um conceito para os casais. Eu tenho essa parada, sabe? Reza três avemarias. Antes de dormir? É, antes de dormir. Então, se agostinho, não rezei o Rosário, não rezei, não sei o que lá. Reza antes de dormir. Mesmo que tenha rezado o Rosário, já reza três avemarias como casal. Muito importante. Olha, passamos 3%. 97% é tudo isso que você patrocina. Eu fiquei muito edificado quando a Val ali fala das pessoas que são tocadas por Deus, que já ligam para nós, já falam conosco. Pessoas que precisam dessa palavra de Deus, né? E você patrocina essa palavra chegando até muitos corações. Quem é sócio, Nelson, recebe na sua casa a revista do mês. Tem o sócio adulto que vai receber essa revista, com a evangelização da Canção Nova, com os recados também. É o nosso canal de comunicação com você. Então, quando você entrar de sócio, aguarde um pouquinho, né, Val, para receber o kit boas-vindas. Entre 30 a 45 dias, às vezes um pouquinho mais, mas vai chegar. É, dependendo do estado do Brasil, onde você está, vai chegar a revista Canção Nova. E também tem os pais, André. Não ficou uma belezinha? Eu quero mostrar para quem está em casa pela TV e conto para quem está pelo rádio. Agora, a revista Kids, que também nós podemos colocar os nossos filhos como sócios da Canção Nova, né? Canção Nova Kids é a revista infantil, veio agora do tamanho de um gibizinho, mas com mesmo um conteúdo maravilhoso de evangelização, que tem as brincadeiras que as crianças gostam de recortar. Ah, lá em casa dá um maior trabalho. A Oliana já saiu. A Oliana taca e um lá no chão, pega cola, tesoura, todo mês a gente tem que se virar, né? Cada mês a criatividade desses tios aqui aumenta. E eles vão colocando a gente, olha, porta-retrato no pote de vidro. Vai sobrar para quem? Ó! Vai sobrar para a mãe fazer. Vai participar mesmo, né? Mas é uma belezinha. Ali eles vão aprendendo a amar Jesus, as coisas da igreja, e vai entrando no jeito delas, né, gente? Então, se você tem um pouco de dificuldade aí para... Quer ajuda para evangelizar suas crianças, está aqui também esse conteúdo evangelizador. Eu queria dizer uma coisinha que acontece aí, porque tem que investir nas crianças. Onde eu postei no meu Instagram, a Miriam mostrou o boletim. Ah, pai, você postou as notas da Miriam da faculdade, do semestre. Tudo lá, né? É isso. E eu fiquei pensando, nós nunca tivemos problema com os filhos de escola, porque desde pequeno a gente começou a fazer isso que a Paula faz. A Márcia se sentava com eles, a gente brincava com eles, participava com eles, e levamos Deus. Então, leve Deus para suas crianças, isso aí é uma forma de levar a Deus. Evangelize as crianças com esse negócio. É assim, a revista é da Apoliana, e o boleto é da mamãe e do papai. Exatamente. Entendeu? Para manter essa revista todo mês. E ele gosta de um generosinho também deles, não é? Gosta, a gente pode já incentivar. E a Apoliana aprendeu na escola, no Instituto Canção Nova, que quem divide é mais feliz. Olha aí, ó. Aí a Pâmela, que é a adolescente mais velha, fala assim, quem divide fica sem. Aí ela, não, quem divide é mais feliz. E assim a gente vai educando as nossas crianças. É assim, dá a bênção para nós. Dá a bênção. Final de semana vai ser maravilhoso. Venha participar conosco. Já venha com dinheirinho para comprar o seu amor, uma camiseta. É bonitinho o casal. O seu amor. O seu amor. Não é o carro. Não esqueça o seu amor. Não é a Brasília, não é o Fusca. Não é a Kombi, é a esposa e o marido, ok? Deus abençoe vocês. Obrigado por essa manhã tão linda. Você patrocinou isso para nós. Você do Clube da Vegetação. Um abraço para a Graça, né? A Graça. A Graça. Nossa diretora, que está lá no Rio de Janeiro cuidando da irmã dela, né? Um abraço. Beijo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valeu, meu filho. Amém, valeu. Graças a Deus. Obrigada, Val. Beijo, Paula. Beijo a toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, a Mayara, a Joana, nossa equipe maravilhosa. Se esse programa vai no ar, tem muita gente trabalhando aqui nos bastidores. Valeu, André. Valeu, Deus abençoe, hein? Gostei com você aqui no microfone, né, Sapo? Melhor ainda, né? Volta aí. Volta sempre, viu? As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, 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 eu cantarei. A misericórdia do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Canção Nova Play. Assine já!